Segundo informações do site O Antagonista, o presidente Jair Bolsonaro está recluso desde a derrota em 30 de outubro e chorou hoje durante evento de apresentação de oficiais das Forças Armadas recém-promovidos, realizado nesta segunda-feira em Brasília. O presidente da República não conteve as lágrimas ao apertar as mãos dos oficiais no Clube Naval de Brasília. Ele estava do lado da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Essa é a terceira aparição pública de Bolsonaro em eventos militares nos últimos dez dias. Em todos, o presidente ficou calado. Aliados do chefe do Poder Executivo têm manifestado preocupação com a forma como ele recebeu a derrota nas urnas. Durante as poucas reuniões realizadas com correligionários, o mandatário tem demonstrado sinais de depressão, conforme pessoas próximas. O presidente nunca havia perdido uma eleição. Ele foi eleito vereador do Rio de Janeiro em 1988. Em 1990, foi eleito deputado federal. Em seguida, foi reeleito sucessivamente para a Câmara Federal, até 2018, quando conseguiu chegar à presidência da República. Bolsonaro tem repetido de que o pleito não foi justo. Ele teria sido prejudicado pelo sistema, que trabalhou abertamente pela candidatura do seu oponente.